Quanto vale a sua honra A lealdade não tem preço Convenço a todos que eu estou louco Só não me bitam nesta promiscuidade Eu vejo as lágrimas naquela mão Chorando um filho ainda pequeno Ouço risos tão altos e falsos Vigindo a luta um grande lamento Eles não têm piedade de nós Más chegará, tarde não falhará A justiça savidas nos olhos nesta terra pisará Estará com a espada nas mãos e a todos julgará Sorriam enquanto podem Espadem essas lágrimas Só não se esqueça que elas Caem no céu Só não se esqueça que elas Suplico o fim desta impunidade Onde olho vejo não são sujas Vejo um pouco de caridade Nos veleros os corruptos se fartam Vem da sua aparente vitória Pra não bastar um pouco de fé Logo terão a sua resposta Eles não têm piedade de nós Mastigará a vontade nova A justiça seguidas nos olhos Desta terra pisará Estará com uma espada nas mãos E a dor nos jogará Sobriam em um poder Se batem com nossas lágrimas Só não se esqueçam que elas Caem no céu Se inscreva no canal